E aí meu bichinho, se prepara que hoje tu vai conhecer o periquito australiano O periquito australiano? É Tu tem ele aí, é? Tenho sim Oxente, ele tá preso? Ah não Tu pegou ele onde, bichinho? Meu bichinho, tu tá entendendo tudo errado É, ele come xerém, ele? Não, come não O periquito australiano come xerém, como o que? O que é que eu falo aqui no teu ouvido? O que é que ele come? Sim, ah, pra ele não escutar, né? Uhum Meu Deus Você não se faz de bestado não, viu? Sim, é, tu foi lá na Austrália, foi pegar o periquito australiano Meu bichinho, tu sabe, tu sabe muito bem o que é o periquito australiano O que? Sabe? Sabe o que é, não sabe? Meu Deus Aí O bichinho tá preso, é? Tá não, meu bichinho Tá não Ai, tá só coberto, é? Aham Ah, o bichinho tá coberto Aí hoje você vai conhecer ele, viu? Eu vou conhecer ele todinho, é? Todinho Aí ele canta, ele? Canta Canta? Canta Quando o caba tá coisando assim com ele, ele canta, é? Você tá achando Você tá achando O que é que eu tô falando? Não é do periquito australiano? Exatamente Aí como é o cantado dele, hein? Ele gaitia, gaitia E aí? Sim Vai conhecer ou não? O bichinho é bem É bem É peludinho, né? Cheio de Penas De penas, né? Exatamente É Parece um golinho, né? Vou conhecê-lo mais tarde Que qualquer coisinha eu solto ele, viu? Solta não Solta não? Não Como é que tu vai Meu bichinho, se tu soltar Se tu soltar Vai vir alguém, vai pegar o periquito australiano, bichinho Mas se eu solto ele, ele não voa? Eu acho que você não tá entendendo Eu acho que você não tá entendendo Eu acho que você não tá entendendo